opa opa mais uma vez é um prazer da frente a frente com você nesse vídeo se você está vindo aqui pela primeira vez é importante você saber que a gente está fazendo uma sequência de vídeos aí sobre como fazer um desenho de um rosto realista ok aqui quem fala é o desenhista isaías do canal desenhistas isaías e ciária beleza então a gente está tentando aqui passar aqui uma forma bem simples que você desenhar um rosto realista e está tentando chegar ao máximo aí tá pra facilitar você que é que não entende nada nada de desenho conseguir fazer um desenho realista tá bom importante você ver o primeiro vídeo não se esqueça se você é novo por aqui veja o primeiro vídeo ok se você está continuando na sequência né dos acompanhando o nosso trabalho então vamos junto tá e quando o seu desenho estiver pronto se você quiser pode postar lá na nossa página a gente vai com todo prazer compartilhar o seu desenho tá ok então é isso aí vamos fazer hoje a o sombreado o sombreamento do rosto vamos tentar fazer aqui uma forma bem simples bem fácil aqui a gente está conseguindo concluir tá essa obra de arte então vamos lá eu tô aqui quando a minha mão com um lápis 2b da faber casta bom e eu vou fazer o que eu fiz uma pontinha é não muito não muito ponta é comprida mas não é muito fina na ponta para não ficar para ficar riscando né a gente vai trabalhar com ele deitado tá é quando eu gosto muito de mandar a pessoa dá uma olhada bastante assim na no modo na geral na foto para você ver onde vai estar os pontos escuros onde eu preciso você pintar com lápis eu vou fazer uma forma bem simples onde estiver escuro a gente vai pintar com lápis onde não tiver claro a gente não vai pintar nada tá bom a gente vê como vai ficar aqui eu já dei o início na testa você pode dar uma olhada aí ó a gente vai tentar fazer esse lado de carro desenho começar aqui na testa tem aqui na foto você vê tem uma lápis escura aqui ó as partinhas escuras aqui ó a gente vai fazer aqui um lápis deitado assim ó olha só bem de leve não vai não vai colocar força nenhuma só deixar o lápis vamos correr para lá e para cá o formato de zig zag bom agora vamos para outra parte escura onde tem que ter mais parte escura aqui aqui ó essa foto é uma foto muito clara pouca sombra tem uma parte escura que vai fazer aqui já tá feito aqui mas mas aí agora vamos para onde eu já faço aquele rosto maçã maçã do rosto dá um volume lá dá uma pressionada na ponta melhor no começo dá uma pressionada aí e vai mas vai com mais leve aqui ó o começo perto um pouco e indo para a bochecha né do bebê aí você vai bem levezinho tá lembrando que o rosto de criança você tem que ter ser bem sensível aí tá mais suave melhor a gente está passando o lápis para depois a gente passar o esfumaçar aí com o algodão tá importante você colocar um papel eu tô colocando a mão em cima da foto tem uma foto que eu tô né depois eu não vou não vou não vou reutilizar mais você pode usar um papel sulfite aí lembrando que esse desenho ele está sendo feito com papel canção você pode usar outro tipo de papel aí não tem problema nós estamos trabalhando aqui com papel canção gramatura 140 olha aqui para baixo aqui embaixo você aproxima mais um pouco da boca e no canto da boca só pode dar uma escurecidinha sempre com lá deitadinho assim tá fecho aqui também não tiver escuro lá na foto você você pinta depois desse desenho pronto eu vou colocar lá na página tá se você quiser ficar aí duas três horas a diferença vai ficar melhor ainda o desenho pode ficar embaixo da boca essa parte escura também você obedece a obedece aí o formato da sombra tá nessa aqui embaixo e vai subindo aí e tem que imitar o segredo de desenho para ficar parecido é você tentar imitar o máximo que você tá vendo é por isso que eu gosto de mandar para você olhar bem a foto antes de você antes de você pintar qualquer sombra você olha bem aquela sombra para você tá aproximar o máximo possível a gente resolveu fazer essas vídeo-aula gratuita você vai encontrar aí dentro de vários cursos pago esse tipo de vídeo-aula a gente resolveu para a gente tá iniciando aí um canal no youtube a gente resolveu fazer gratuito porque a nossa intenção nesse canal é levar o nosso nosso trabalho aí divulgar o nosso trabalho nosso desenho aí como forma de inspiração e entretenimento entretenimento essa é a nossa intenção levar adiante o trabalho expor o trabalho tá então se você quiser dar uma força aí compartilhar comentar e ficar muito contente agora vamos continuar aqui olha só se você olhar já tá bem bem clarinho porque o menino é bem branquinho né mas para ver que lá já é mais escuro ó mais escuro vamos tentar fazer aproximar o máximo vamos fazer vamos fazer vamos fazer aqui embaixo do queixo tem essa parte branca aqui ó vamos pular aqui vamos começar dessa linha essa linha aqui ó escurinho aqui vamos fazer um contorno aqui mas marcar um pouco aqui com muito cuidado para não ter vamos fazer um contorno aqui mas marcar um pouco aqui com muito cuidado para não ter para não envelhecer a criança não souber fazer bem suave aí você acaba aqui envelhecendo a criança começando escuro aqui é melhor que embaixo né embaixo é mais escuro que a gente fazer desenhar assim filmando é meio chato sabe a gente tem que concentrar na câmera para a gente ver se realmente está ficando legal é bem complicada é bem complicada eu tenho aqui um risquinho aqui ó vou fazer tem momento que eu coloco o lápis meio em pé preciso apertar um pouco aqui ó agora vamos deitar de novo aqui o lápis aqui a nossa página no facebook aqui o nosso instagram segue a gente lá no instagram segue a gente lá no instagram tá 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 aqui tá 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 o segredo de desenho gente é o segredo de desenho é você treinar é não tem assim uma não existe uma fórmula mágica a gente perguntava né tem gente que acha que não é o professor o bom o melhor professor do mundo ele pode ser o melhor professor do mundo ele vai te dar uma direção tá ele vai te dar uma direção como você deve fazer o que é que você deve fazer mas cada um tem sua tem sua vamos dizer o seu desenvolvimento pessoal entendeu a sua forma de você de você se identifica né com alguma forma você vai encontrar automaticamente você vai encontrando a forma que mais fácil pra você tá às vezes eu mando você pegar um lápis de um jeito de repente você é tenta daquele jeito não dá certo de repente você mesmo aí tentando descobre um jeito melhor tá cada um aprende de um jeito eu tô usando lápis deitado aqui ó continuar aqui no pescoço agora vamos aqui pra bochecha desse lado de cá essa parte aqui ó tá ele vai começar do lado mais escuro começar aqui em cima descendo tá muito cuidado pra não dar diferença assim em termos de cor de cores então por mais que seja uma escala de cinza mas precisa ter som tom sobre tom se você é adulto tá vendo esse vídeo aí tem um filho ou uma filha incentiva eles assistirem esses esses vídeo aula aí que é bem bacana é uma entretenimento bacana aí pras crianças aí pra criançada aprender aí a desenvolver 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 seu talento aí né e é um passatempo sadio sem contar que desenvolve aí também em termos de a inteligência aí ó a mente aí da criança praticamente ela vai se evoluindo com esse tipo de com esse tipo de treinamento né de repente a com esse tipo de criança tem um bom um 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 Lembrando que a gente ainda vai esfumaçar ele com papel higiênico ou algodão, se você gosta do higiênico acho que é melhor para fazer com que ele não espalhe muito. Essa parte aqui do baixo do nariz, se você olhar tem uma sombra bem de suave aqui ó, aqui para cá tem uma sombrinha, eu estou aqui no meio, tem um espacinho branco aqui, eu estou aqui. Tem que ter muito cuidado para você ver e observar, eu fiz aqui bem de leve lápis, pode ser até o 0B aí, bem de leve aqui ó, ou até mesmo o 2B, mas desde que seja bem de leve, só para ficar essa divisa aí, aqui na minha ainda ficou um pouco destacado, quanto menos ela aparecer aqui é melhor. Olha, outra parte que era para fazer com o lápis, sem eu passar o... já foi feito ó, agora a gente vai passar, vai passar agora o papel higiênico ok. vamos esfumaçar aqui a pele, para dar esse tom mais realista, entendeu? eu passei aqui o lápis, como você acompanhou aí. Agora eu peguei aqui um papel higiênico ó, vou usar o papel higiênico tá, dobrei ele assim ó. mas a gente vai começar aqui pelas beiradas aqui ó, pelas beiradas aqui ó, pelas beiradas aqui, vai só suavizando mesmo tá. Aperta um pouquinho aqui nesse lado escuro. Então ele já deixa suave. E para cá você vem fazendo esse... fazendo C, tipo um C. Tá? Daqui para cá. Ó, bom, deu uma mudança né. Agora vamos fazer essa parte aqui ó, abaixo do nariz. para dar o efeito de... para criar volume aqui ó, no meio. Agora você pega aqui ó, essa parte aqui ó, faz tipo uma... uma concha assim ó. Fazer até redonda assim ó, tem problema né. Se o algodão, se o seu... papel higiênico estiver muito sujo. Só faz isso aqui ó. Tá, agora vamos aqui no meio. Passadinha. Esse outro lado aqui. Onde você pintou, você vai só... somar só aqui no meio também. Olha só né. Vai ser feito de volume. Vê ó, que nem precisou. Tá o rosto todo hein, que precisou. Que legal. Agora desse outro lado aqui, da mesma forma. Aí se você passar com o algodão e você ver aí, depende do seu papel ficar um pouco... áspero. Fica um pouco ó. Fica ali bem lisinho. Depois você pega o algodão bem limpinho e passa. De novo aí. Vai dar um... pra ficar mais suave. Tá ficando muito escuro aqui. Eu vou dobrar o papel do lado limpo. Vou passar de novo. Você pode fazer assim, como se fosse uma bola. Ó. Uma técnica rápida aí ó. Tá vendo? Onde você pintou, sempre fica mais escuro. Aqui é onde tá só o excesso da... o grafite já vai dando um acabamento. Automático. Entendeu? É. Legal. Então essa... esse é o final da nossa videoaula. Como fazer assombreamento da pele. Espero que você tenha gostado aí. Tá? Espero que você tenha chegado também um resultado aí legal. Um resultado bacana. Tá ok? Essas partes claras aqui ó. Você pode usar algodão. Ou melhor, você pode usar borracha tá? Essas partes mais claras. Essas bem mais claras. Você passa borracha. Depois de ter todos... Depois de esfumaçar todo o rosto. Você passa borracha nesses pontos. Você acha que vai ficar melhor. Você acha que precisa destacar mais. Ou se não, você pode deixar. Eu quis colocar assim. Tá? Porque a criança mesmo mostra muito. Eu quis destacar mais esses pontos branco. Tá ok? Então é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Tchau tchau.